A lei garante, mas nem sempre é cumprida a risca. Isso leva milhares de pessoas à justiça em busca dos direitos. E se tratando da parcela da população que já passou dos 60, a demanda aumenta em algumas áreas. As ações para garantia de acesso à saúde e ao transporte gratuito são as que mais, são as mais presentes do judiciário. Confira agora na segunda reportagem da série sobre os idosos e os 10 anos do estatuto. O ser humano foi surpreendido com o acelerado envelhecimento da população e nos próximos 30 anos será a maioria no Brasil. O idoso é contemplado em uma série de políticas públicas. A mais conhecida é a que lhe dá preferência em qualquer tipo de fila. Uma outra lei que garante o direito de, no mínimo, duas vagas em estacionamentos. Ele também foi beneficiado por lei para pagar meia entrada em eventos culturais e esportivos. Sentar-se em bancos reservados, especialmente para ele em ônibus urbanos ou interestaduais, mas nem todos esses direitos, transformados em lei, saíram efetivamente do papel. Um exemplo é o da saúde. Em muitos casos, o idoso tem de recorrer à justiça para garantir o cumprimento da lei. A mãe de Cecily entrou com ação na justiça para conseguir que o plano de saúde arcasse com um tratamento de degeneração macular. A filha conta que o tratamento custa, em média, 5.300 reais. O plano de saúde se negou a arcar com as despesas. E, por isso, a família acionou a justiça. Agora saiu essa documentação, que eles chamam de certidão de inteiro teor, favorável à minha mãe, no caso, para que o plano de saúde cumpra e permita que ela faça esse tratamento pelo plano, pedindo que cubra as custas e os custos que ela teve. Dona Altair, de 82 anos, não tem plano de saúde. Há três anos, descobriu que tem câncer de mama e faz tratamento em hospital público. Ela conta que as dificuldades encontradas são inúmeras. Eu ia fazer os exames de sangue e falta reagente para fazer esse certo tipo de exame. E vim marcar também uma raio-x mamada, marcado para o dia 2 de julho de 1914. Em 2014? Em 2014. Eu tenho comprovante. Ainda perguntei para o rapaz assim, você está brincando? Ele disse, não, senhor, está marcado aí. Seu Geraldo tem um problema no coração. Apesar de morar em Unaí, Minas Gerais, é em Brasília que ele faz o tratamento de saúde. Eu acho o atendimento dos médicos bom. Agora, o que falta é o zaparei para fazer os exames que não existem. O estatuto do idoso garante atendimento prioritário de saúde aos idosos. Mas, na prática, não é bem isso que acontece. Essa é a quarta vez que o seu Geraldo, de 65 anos, vem a este hospital marcar uma série de exames. Hoje, ele vai embora para casa sem conseguir nada. Faltam números das ações sobre saúde no judiciário. Mas, a demanda é tão grande que o Tribunal de Justiça do Distrito Federal criou a Central Judicial do Idoso. O objetivo é orientar as pessoas idosas e encaminhar as demandas aos órgãos competentes. Temos que separar com relação à saúde pública e com relação à saúde privada. Com relação à saúde pública, a demanda é principalmente por falta de atendimento a consultas, exames e acesso aos medicamentos de uso continuado. Quanto à saúde privada, o nosso grande problema ainda está nos planos de saúde. O idoso também é vítima de maus tratos. Um levantamento feito pela Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República apontou a negligência como a principal violação contra o idoso. Ocorre em 68,7% dos casos. A violência psicológica vem a seguir com 59,3%. O abuso financeiro, econômico e a violência patrimonial tem 40,1%. Há também a violência física, com 34%. Em 2012, a Secretaria recebeu 23.523 denúncias de violência física contra o idoso. A maioria das vítimas é mulher, branca e em 90% dos casos, a violência acontece dentro de casa. O que nós temos, dados que certificam de fato e clareza, é de que o número de denúncias aumentou significativamente. Nós chegamos a mais de 190%, de 2011 para 2012, de denúncias no Disque 100 da Secretaria de Direitos Humanos. Porque também promovemos a campanha para que a população conhecesse um serviço que está disponível a qualquer cidadão brasileiro, no momento em que ele toma conhecimento de uma violência contra um idoso ou uma idosa e possa, de forma anônima, inclusive, denunciar essa violação. O transporte gratuito é um outro direito dos idosos, mas também com muitos problemas. Eu queria ter uma oportunidade de não ser cobrada a minha passagem. Eu já tenho uma idade um pouco avançada. Dizem que tem o direito dos idosos. A gente vai procurar passagem, para viajar não tem. A Constituição, ela garante para os idosos maiores de 65, a gratuidade nos transportes coletivos urbanos. O Estatuto do Idoso, ele vai ampliar a proteção que foi dada pela Constituição. Ele vai criar a gratuidade para os idosos maiores de 60 e não só de 65, também nos transportes intermunicipais e interestaduais. Pelo Estatuto do Idoso, essa gratuidade já não é total, já não é absoluta. Existe a gratuidade, mas existem algumas vagas que vão ser asseguradas pelas empresas em cada ônibus, em cada veículo. De toda forma, eles tentam não emitir o bilhete do idoso. Eu, por exemplo, insisto, insisto e quero ver e chamo o fiscal da NTT, enfim. É, acaba conseguindo. A resolução 692 trata desse benefício ao idoso. São duas cadeiras gratuitas para o idoso que tenha 60 anos ou mais e que tenha como rendimento dois salários mínimos ou menos que dois salários mínimos. Além disso, eles têm direito a 50% de desconto. Para aquelas viagens que têm até 500 quilômetros, eles podem comprar esse bilhete com desconto até 6 horas antes do embarque. E para as viagens acima de 500 quilômetros, eles têm que comprar esse bilhete até 12 horas antes do embarque. Ele tem que apresentar um documento comprovando a renda e, logicamente, a idade dele no momento da compra. Esses documentos são fornecidos pelo INSS. O final da série Idosos, você confere amanhã no Jornal da Justiça, segunda edição.